Vamos lá minha gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da A gente leva cada susto nesse intervalo que eu vou te contar, olha 11 horas e 42 minutos e eu tenho uma notícia pra você Em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda A promoção chave de ouro vai premiar os clientes que comprorem Que comprarem uma cota de consórcio Com mais de um milhão de reais, isso mesmo Mais de um milhão de reais em prêmios 4 prêmios de 35 mil reais e 350 prêmios de 3.500 reais E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia Pra aumentar ainda mais suas chances de ser premiado O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho Com parcelas bem pequenininhas que cabem no seu bolso É muito fácil e barato comprar a sua moto Honda E o melhor de tudo, você não paga juros Ninguém merece juros nesse período de crise, né? Olha só, POP 110i a partir de 99 reais e 84 centavos mensais Já saiu o primeiro sorteio da promoção chave de ouro Os ganhadores representam 24 estados E nós aqui, ó, do norte, aqui do Amazonas Estamos com sorte A gente teve 3 ganhadores E o próximo certudo pode ser você Não perca tempo Vá agora mesmo a uma concessionária Honda E faça o seu consórcio E participe da promoção chave de ouro Você poderá ganhar prêmios de até 35 mil reais 35 mil reais É bom, né não? Nesse momento de crise? Espetáculo! É, né? Pessoal aqui, olha, é Agora eu vou falar pra ti, Ricardinho Precisa nem dizer, né? Regaça nessa sirene Porque a gente já trouxe notícias aqui De um escritório de drogas De uma facção criminosa Que foi descoberto pela polícia civil E acabou com o negócio do pessoal Tem outra notícia aqui também O filho do narcotraficante José Fernandes Barbosa José Roberto Foi preso na noite desta quinta-feira Na Compensa Zona Oeste de Manaus Luciano da Silva Barbosa Era um dos foragidos da Operação La Muralha E estava sendo procurado desde 2015 Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela É Marquinhos Pereira É isso mesmo, Márcia Luciano Barbosa, de 27 anos Foi preso em um campo de futebol na Compensa Ele fazia uma reunião com jogadores de futebol E representantes de clubes de futebol amador Ali daquela área Foi quando a polícia chegou A operação foi realizada pela polícia civil Com o apoio da Secretaria de Inteligência Da Secretaria de Segurança Pública Não houve resistência Não houve troca de tiro E ele foi preso em cumprimento A um mandado de prisão Expedido pela justiça Ainda por ocasião da Operação La Muralha Realizada ano passado pela Polícia Federal Portanto, Luciano Que é filho do narcotraficante José Roberto Não vai ficar aqui na delegacia de polícia civil Ele foi levado agora há pouco Para a delegacia da Polícia Federal Marquinhos Pereira Para o agora Muito obrigada Marquinhos e Pereira Menos um Menos um para espalhar essa droga toda na nossa cidade Menos um para acabar com as famílias Eu tenho que dizer que a gente fica mais tranquila Nós ficamos mais tranquilos Quando a gente vê uma prisão como essa Dessa magnitude, dessa importância São prisões assim que acabam desestabilizando o narcotráfico Trazendo essa instabilidade nessas facções criminosas Que vivem de destruir a família das pessoas De destruir a vida das pessoas E acabam trazendo uma atuação maior ainda E principalmente chegar até esses pontos de drogas E coibir o tráfico de drogas Muito bom o trabalho do Grupo Fera Muito bom o trabalho da Polícia Civil Muito bom o trabalho de todo mundo Que vive nessa luta diária Essa luta de gigantes Que é combater o tráfico de drogas Na nossa cidade e no nosso estado 11 horas e 43 minutos Tu viu ali o cheque, né? Naquela apreensão que teve Lá do escritório, lá nos agentes de Versalhes Tinha um cheque lá Que ele vai ficar ali ainda por um bom tempo, viu minha gente? E vai ser preso agora Porque vai compor agora o processo criminal Mas quem está passando o cheque Quem está precisando fazer transação bancária Não está podendo de jeito nenhum A grave dos bancários continua Já são 10 dias São 91 agências paradas em Manaus 40 agências no interior do estado E cerca de 2.400 funcionários paralisados em greve A reunião de negociação que está acontecendo hoje Já é a terceira Vai ter hoje à tarde Já é a terceira E a categoria continua reivindicando reajuste salarial De 14,78% A gente vai trazer outras informações para você Que está aí acompanhando o programa da comunidade A Priscila Mello vai trazer outras informações E se não se chegar a um consenso Hoje, segunda-feira 100% de paralisação Aí quebra tudo Priscila Mello na tela Priscila Pois é, isso mesmo Já são 10 dias de greve dos bancários E aqui na capital já são quase 74% das agências que paralisaram Vou conversar agora com o vice-presidente dos sindicatos bancários O Romulo Leite Romulo, bom dia Fala para mim Vocês já tiveram três reuniões, né? E até agora nada foi resolvido Conta para mim como é que foi a última reunião É, nós já tivemos três rodadas de negociações E os banqueiros continuam transgizentes Quanto no nosso pedido Que é 14,78% Que seria a reposição da inflação Mas 5% de ganho real E ontem na negociação Onde o presidente do sindicato dos bancários da Amazônia esteve presente Não houve nenhum avanço Simplesmente os banqueiros manteram a proposta dele Que é de 7% E houve uma revolta da parte dos sindicatos Então não chegaram a nenhum acordo Não chegando a nenhum acordo A orientação é que o movimento continue com as agências paralisadas Se nada for resolvido, segunda-feira 100% das agências aqui em Manaus devem parar, é isso mesmo? Com certeza A única alternativa que os banqueiros nos deram Nesse momento foi o movimento de greve Então nós vamos nos reunir hoje à tarde Após o expediente bancário Para retomar as estratégias para segunda-feira Com certeza É bem provável que Manaus amanheça na segunda-feira Com todas as suas agências paralisadas Tá bom, obrigada vice-presidente Pois é, por enquanto Das 122 agências aqui da capital 93 já pararam No interior são 75 agências E 40 já pararam Então como o vice-presidente falou Se nada for resolvido Manaus segunda-feira vai amanhecer 100% parada Os bancos aqui na cidade Volto com você no estúdio Obrigada Priscila Mello Agora gente Tem que ter Tem que ser uma negociação, né? Não pode ser uma imposição Tem que ser um Um trato Um lead Uma conversa De duas mãos A gente está num momento de crise Eu já falei aqui no programa da comunidade Que o sistema bancário É um dos poucos Que estão enfrentando crise Porque tem ali toda uma repercussão De gente pedindo empréstimo Para poder cobrir suas despesas Tem um momento ali Em que Tem gente que está pagando as contas Da casa Porque não pode ficar sem a casa própria E a gente está vendo aí Mais uma vez Essa atuação Dos funcionários bancários Que precisam ter Os seus reajustes salariais Eles não tem culpa Da crise do Brasil Não tem culpa Se a política está do jeito que está Se teve os desvios lá Da Lava Jato Da Petrobras Não sei o que Agora Tem que se chegar a um consenso Que seja bom Para as duas partes Não dá para a pessoa Ficar fazendo cabo de força E prejudicando o cliente Tem direito a greve? Tem Estão fazendo greve Porque tem o direito E precisam reivindicar Os seus direitos E o cumprimento Das suas verbas trabalhistas Eu estava vendo ali na plaquinha Tem uma série de reivindicações Não é só de reajuste salarial Sede moral Redução de fila Tem uma lei municipal Que determina Que tem prazo para fila E para poder cumprir Esse prazo da lei municipal O que é que o bancário tem que fazer O que é que os gerentes Os donos de banco tem que fazer Contratar funcionário Para não sobrecarregar ninguém E acabar errando o caixa E ainda tem que pagar essa despesa Então tem que se chegar a um consenso Antes que o pior aconteça 11 horas e 50 minutos A gente continua falando de notícias aqui Da nossa cidade Do nosso estado E principalmente Ah, está chovendo Mas o rio ainda não percebeu Né? Ainda não está trazendo muita diferença No nosso rio não Que a seca nos rios Começa já a prejudicar Famílias inteiras E gente que depende dos barcos Os barcos estão encalhados Não tem como ficar transitando Não Se não tem água, né? A pior situação É no rio Madeira Na divisa Na divisa do Amazonas Com Rondônia E aí a gente vai trazer Como é que está essa situação Da seca Porque parece que vai ser histórica De novo O rio não voltou o suficiente Lá no início do ano E agora começa de novo a recuar Vai ser uma dor de cabeça Espero que os prefeitos Estejam preparados para isso Não fiquem só preocupados Em fazer reeleição Se candidatar a reeleição Os prefeitos do interior Não Vamos atentar Porque a candidatura O mandato é até dezembro E tem muita gente Que vai começar a ralar agora Já está ralando agora A partir de setembro Vamos conferir a reportagem Coloca pra mim Ruim pra quem navega No rio Madeira Os barcos já não passam a noite Nós paremos de viajar a noite A noite não dá pra ver muita coisa Não dá porque é perigoso As embarcações agora levam Uma quantidade menor de carga E o tempo de viagem aumentou Quando ele está cheio Ele é largo Quando vai secando Vai estretando Estretando Que não tem como entrar Fica sem condições Aí o povo fica aliado lá de dentro A pior situação é a dos rios Madeira E Rio Branco Há 48 anos O nível do rio não baixava tanto Na divisa do Amazonas com Rondônia E o Rio Branco Na divisa com o Acre Registrou a maior seca Desde a década de 70 Em Manaus O Rio Negro tem baixado Em média 19 centímetros por dia E preocupa quem mora Às margens dele Cada vez muda mais Seca E quando é Em janeiro Quando é em janeiro Começa a encher A seca severa Revela um cenário preocupante Na orla de Manaus E que se repete Todos os anos É o acúmulo de lixo São toneladas De materiais plásticos Espalhadas por quilômetros E dificilmente Tudo isso aqui vai ser retirado Antes do nível do rio Voltar a subir São garrafas plásticas De todo o tamanho Sacos de lixo Pedaços do que já foram Eletrodomésticos Muitos materiais Que poderiam ser reciclados É triste ver E é o que mais incomoda O Alexandre Cada ano é A mesma coisa Eu enchendo Secando E a situação Que vocês veem Do lixo A cada ano Ele vem E vai ficando Acumulando Cada vez mais O trabalho de limpeza É feito Mas aos poucos 3.900 toneladas De lixo Já foram retiradas Este ano Dos igarapés Que cortam Manaus Mas ainda falta muito O Rio Negro Deve continuar baixando Até o fim de outubro Os rios devem continuar Descendo continuamente Pelo menos Até o final Do mês de outubro Não dá pra fazer Uma previsão ainda De até quando Que o rio vai descer Ou que nível Que ele deve atingir Dona Sônia Sabe que vai ser Um sufoco Ela mora Em uma casa Flutuante Que ficou encalhada É muito lixo É muita imundícia Quando 2, 3 Zela Vem 4, 5 Suja mais do que Quando o rio seca Fica desse jeito Quando o rio seca Fica desse jeito Nessa área de Manaus Renato e Riquelme Ainda conseguem andar De canoa Com uma certa dificuldade Os meninos aproveitam O pouco de água Que sobrou E quando o rio enche É melhor Ou quando o rio está seco É quando enche Quando o rio está cheio É muito melhor, né? Não tem essa sujeira Toda também, não, né? Não O problema O problema é a sujeira Esse lixo te incomoda? Me incomoda Por quê? É porque tem muito lixo E não dá para Tipular na água mais Ô gente Sabe o que dá tristeza? É que a gente É um programa de denúncia Da comunidade, né? Nós trazemos aqui A reclamação da comunidade Se fosse uma denúncia Do poder público O poder público É reclamar desse lixo todo Que a comunidade joga Infelizmente A gente daqui Não passa a mão na cabeça, né? Você sabe muito bem Que a gente aqui Tenta ser o mais imparcial possível Mas ninguém é 100% imparcial Porque quando mexe com a família A gente tende A tomar partido da família, né? É sempre assim Então a gente traz aí Essa problemática do lixo E diz que Quem joga o lixo Quem joga o estado Quem joga o lixo É a prefeitura Quem é que joga o lixo São os vereadores Que vão lá jogar o lixo Então a gente critica, né? A gente chama, reclama Porque a gente está com a nossa razão A gente tem que reclamar Tem que discutir Tem que brigar Com relação aos nossos direitos Dos poderes públicos A todo esse dinheiro Que é desviado E que a gente vê nacionalmente Aí nas notícias Nós temos que reclamar Mas quem está jogando Esse lixo aí Somos nós Né? Isso aí é a gente Isso é a população Isso é Quem mora ali Às margens dos igarapés Que fica jogando esse lixo Joga a garrafa Como é? Rebola a garrafa Janela Rebola a garrafa Pet Janela fora Joga pela porta Aí depois reclama Pô, está me incomodando Esse lixo Está incomodando Fomos nós que jogamos Nós? Porque eu não vou dizer você Porque quem sou eu Para apontar o dedo Na cara de alguém aqui, né? Apesar de saber Que às vezes eu faço isso Principalmente quando a gente Está falando dos indivíduos Que cometem crimes Mas, infelizmente Nós fazemos isso Nós jogamos esse lixo todo E aí São milhares de reais Todos os meses Que a prefeitura Tem que Despendir Tem que gastar Para poder limpar os igarapés Dinheiro que podia servir Para a escola Para a creche É uma tristeza A gente vê tanto dinheiro Sendo gasto Para limpar lixo Né não? Não é triste? É triste, não é triste? E aí essa matéria Da Marquise Pereira É uma matéria Que faz com que nós Reclamemos A gente não tem aqui Como só culpar O poder público Culpar A prefeitura O estado Sei lá o que Né? A gente não tem como Reclamar só deles Mas O lixo está aí Para poder mostrar Para a gente Que a nossa realidade é essa Agora Eu comecei a matéria Falando Obviamente Sobre a situação Da seca E principalmente Mandando um alerta Para os prefeitos Do nosso interior Dos municípios Do nosso interior Para aqueles prefeitos Que são candidatos A reeleição O mandato é até dezembro Sei que estão em trabalho Para poder se reeleger Mas Vamos nos preocupar Com a população Para os prefeitos Que já estão em reeleição O mandato é até dezembro também Então Não dá para se reeleger Mas Não significa Que vão deixar Os moradores Do interior A mercê da própria sorte Vamos trabalhar Vamos providenciar As marombas Ali Porque as marombas No caso de cheia Vão providenciar A limpeza Vão providenciar Água potável Vamos conversar Com a vigilância sanitária Para providenciar O hipoclorito Vai faltar água Vai faltar água E aí Como é que vai organizar A vida dessas pessoas? Elas precisam De atendimento E esse atendimento É para ontem Porque desde o início do ano Desde o início do ano Que está avisado Porque essa seca Pode ser uma seca histórica Porque o rio Não encheu O suficiente Para poder baixar A tempo De se tomar providências Então vai ser um sofrimento Tá? O que é que vocês estão apontando aí Para cima? É o Robson? Pode ter sido Ele está vendo Seu carro está aí fora Teve uma vez Quando eu estava estacionando Aqui na TV Ele virou e falou Chegou atrasada Eu falei Não, cheguei no horário Eu vi a hora que tu saiu Lá na TV Eu falei Rapaz Marcação é Ó Não é esse Não é ele A Karina Não é ele Essa Esse não é ele Tá descendo para me pegar Eu falei Espera que daqui a pouco Eu estou em casa Você me pegue em casa Tá? E você vem aqui Para me pegar Me pega em casa Quem lá em casa Está só nós dois Hack to play Né? Eu vou falar Se tu disser Mais ou menos Se eu chegar em casa Não É a única pessoa Que pode votar No meu partido É o Robson Já ia falar teu nome A filha da mãe Robson Teixeira Você acha que já ouviu tudo? Você é para ser política A única pessoa Que pode votar No meu partido É Robson Teixeira Agora premiado Peixaria do Almirante Nesse fim de semana Quando você ligar Você não vai dizer Alô Você vai dizer Peixaria do Almirante Está aqui ó Matrinchã recheada Matrinchã assada Tambaqui com banana frita Pirarucu ao escabeço Pirarucu com molho de camarão Tudo Com essas fotos A gente vai para o intervalo político Para a propaganda eleitoral Gratuita A gente volta já já E eu vou ali resolver O problema do negócio do voto Tchau gente Até já Tchau 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 Tchau